Bom dia rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos aqui iniciar uma parede Olha só Um bloco de cimento, né? Vamos manter aqui da coluna Afastada uns 3 centímetros Um 2,5 e 3 centímetros Essa linha aqui já está no alinhamento Correto, esse bloco tem que ser aprumado Viu? Ó, as duas pontas Esse outro lado aqui, a mesma coisa Mesma coisinha aqui, ó Sempre saindo com o bloco inteiro, viu? Bem retinho aqui, ó No alicerce, tirar o esquadro Com a pedra de piso De 60 por 60, tá vendo só? Certinho aí, ó Agora aqui, ó Tiro pro mundo também, ó Top Vamos colocar ela assim, ó Mas não vamos deixar já no jeito certinho não Por quê? Se não caber aqui meio bloco, nós temos que passar eles, né? Ó, meio bloco é Só vai muito espaço Vamos ter que colocar, ó, um bloco inteiro Então vamos ter que colar mais aqui, ó Deixar um centímetro mais ou menos Um e meio, né? Ó Esse bloco, rapaz, tem que acabar certinho, né? Inteiro, você não pode cortar eles, viu? Agora aqui, ó Agora aqui, ó Vamos fazer o fechamento do vão, ó Você vê aí que ficou bem É, meio apertadinho Ficou com um centímetro Um pouquinho e meio, mais ou menos Mas dá pra passar de boa aí, né? E, ó Mesma coisa, ó Vamos ter que colocar aqui E vamos ver se dá certo, né? Se não der, nós tira Deixa mais a junta Abre mais, né? O espaço entre um outro Tá vendo só? Agora aqui, ó Nós vamos juntando E levando pro lugar certinho, ó Aqui vou deixar, rapaziada Um espaço de dois e meio Aqui na coluna pra cada lado, viu? Aqui tá com Com a ferragem aí Vai ser de Dezoito, né? Então sempre deixar com Vinte e quatro Vinte e cinco Aí no máximo Agora aqui, ó Só Fazer o fechamento, né? Entre um e o outro Tá vendo só, rapaziada? Aqui, ó É isso aqui, ó Aqui já tá Certinho, né? A primeira fileira já tá pronta Ó A massa que cai Você aproveita tudo Ó Lá, aquele canto ali, ó Né? O bloco tá colocado E aqui pra cá Tá vendo só? Já ficou pronto Então Então aqui é o início, né? Do levante Da parede de bloco De concreto O bloco de cimento O próximo vídeo Você vai ver como aprumar, né? Como tirar o plume Da cabeça do bloco Então Fica pro próximo vídeo Ficando por aqui Se você gostou, né? Seguido, aproveita Um PKDM passando o seguinte E...